O dia de sol é um convite irrecusável para um passeio inesquecível. A nossa aventura começa no início da manhã. O destino é a Pedra da Arara, o principal ponto turístico da cidade de Macambira, região agreste do estado. A gente segue por esta estrada de chão. No caminho, difícil é não se encantar com a bela paisagem que a natureza nos oferece. Que o diga a exuberante Serra de Itabaiana, o verde do lugar. Tudo é de encher os olhos. Pedra da Arara fica a 13 quilômetros da sede do município de Macambira. A partir desse ponto, só é possível ter acesso ao local a pé. São 20 minutos de caminhada. Também participam da aventura o produtor da nossa sucursal em Itabaiana, Gilson de Oliveira, e o trilheiro Vicente, que conhece a região há 15 anos. Pelo caminho, muitos obstáculos. Em alguns pontos, é preciso seguir pelo rio mesmo. Logo depois, a recompensa. O cenário impressiona. É só explorar mais o local e admirar a exuberância dos paredões. Uma mistura de rochas sedimentares. As imagens do repórter cinematográfico Hudson Tadeu dizem tudo. Sensação de paz aqui. Para descansar não tem lugar melhor. Eu não sei nem explicar. É muito bom. A sensação é de tranquilidade. Os animais parecem se sentir bem à vontade. O silêncio é quebrado pelo canto dos pássaros e pelo barulho das águas cristalinas. O local é chamado de Pedra da Arara porque havia muitas aves dessa espécie por aqui. A vegetação é típica da região. Cáctos, orquídeas, bromélias e plantas exóticas. Acredita-se que essa área de patrimônio biológico teria sido um mar há milhões de anos. Tem sedimentos nessas rochas, sedimentos. E esses sedimentos foram formados por animais com cálcio, como ostras e outros bivalves que viveram nos oceanos. É aqui na Pedra da Arara onde acontece o encontro dos rios Jacoca e Vazabarris. Um lugar ideal para um banho refrescante. A cada mergulho, energia renovada. É um dos melhores locais do mundo, viu? Para quem procura uma tranquilidade, aqui não existe. Não tem lugar igual. E qual a sensação desse mergulho, desse banho? Ah, inesquecível. Quem vir uma vez não esquece mais nunca. Vai querer sempre voltar. Um presente da natureza. Uma aventura literalmente inesquecível. Bonito, né? Um negócio que dá para a gente admirar, né? Eu nunca vi um local tão bonito como aqui a Pedra da Arara. Eu nunca vi um local tão bonito como aqui a Pedra da Arara.